Aqui no Amazonas é assim, no mês de junho tem boi bumbá garantido e o boi bumbá caprichoso. Daí hoje para receber meus amigos, eu vejo aqui em casa. Tem mingau de muguzá, bolo de chocolate, bebidas, suco de laranja natural, o famoso mingau de gerimum, lasanha. Você deixa seu like, seu comentário se você gostou e até o próximo vídeo, se Deus quiser.